Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Rai Auto, onde eu testo, avalio e mostro o detalhe de carros para vocês. Hoje eu vim aqui na Caoa Sherry, aqui da minha cidade de Caruaru, região agreste do estado de Pernambuco. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhes o novo Arriso 6 Pro Hybrid 2023. O Arriso 6 foi modificado em algumas atualizações, nova motorização agora híbrida e passou a vir importado da China. Antes era fabricado em São Paulo. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês. Bem pessoal, começar mostrando um pouco do visual do Arriso 6 Pro Hybrid. O Arriso 6 é um sedã médio aí, da Caoa Sherry aqui no Brasil. Ele conta com essa frente bem agressiva e esportiva. Os faróis, o pisca halógeno e o projetor aqui. Mais abaixo aqui fica uma luz diurna de LED, junto a esse contorno aqui cromado e em Black Piano. Um design bem esportivo. A frente dele tem essa grade hexagonal, toda em Black Piano. Com detalhes aqui cromados, dando um efeito cascata na grade. Um efeito tridimensional, bem interessante. Tem aqui a câmera do sistema 360 graus. Essa grade é nova em relação ao antigo Arriso 6 Pro. A versão híbrida tem essa grade nova. O para-choque continua igual. Com esse detalhe aqui em cinza, como se fosse um spoiler dianteiro. A frente dele é bem bonita. Um design bem fluido e agressivo. Mostrar agora um pouco da lateral dele. O Arriso 6 Pro Hybrid é um sedã médio aí. Tem 4,64 metros de comprimento. 1,43 de altura. Tem um porte aí mais ou menos de um Toyota Corolla. Aqui na lateral, ele vem com essas rodas em liga leve. Rodas aro 17 polegadas. Acabamento aqui diamantado e fundo aqui em Black. Bem bonitos, por sinal. O pneu é um 20550. Aqui no paralama tem a escrita Hybrid. Alusivo ao sistema híbrido 48 volts. É um sistema mid-hybrid. Que é um sistema híbrido leve. Conta com motor 1.5 turbo junto de um alternador de 45 volts. E uma bateria que fica no porta-malas. Depois eu mostro tudo para vocês. Na lateral aqui, retrovisor tem rebatimento. E pisca integrado. Só chegar com a chave que tem aproximação. Essa aqui é a chave dele. Chave presencial. Se afastou. O carro já tranca. Bem interessante. E chegou perto. Já abre e rebate os retrovisores. Tem essa moldura aqui. Encromado na base dos vidros. Um pouco do perfil dele. A chave presencial. Teto solar. Esse aqui é o preço dessa versão. Kawa Sherry Arriso 6 Pro Hybrid. R$ 161.990. Ele vem com a antena Shark aqui no teto. Deixa o visual mais esportivo. Aqui na traseira. O frio traseiro já é a disco. Muito bom para o segmento. Tem essa saia aqui em prata na lateral. Escrita aqui Arriso LED Tec. A lanterna é em LED. Um pouco da traseira dele. Lanternas interligadas e escurecidas. Design bem esportivo. A Arriso 6 Pro. Tem essas falsas saídas de escape aqui. Com detalhe cromado. Tem sensor de ré traseiro. E também a câmera traseira de ré. E tem essa luz aqui. Detalhe aqui como se fosse um difusor. Design bem esportivo dessa traseira. Esse é o porta-malas do Arriso 6 Pro Hybrid. Ele diminuiu um pouco. Agora tem 405 litros. Por causa do sistema híbrido. A bateria fica aqui escondida. Tem esse divisor aqui. E aqui fica o estepe que é temporário. Ficou bem reduzido o porta-malas. Por causa da bateria. Aqui é na lata. Mas aqui é bem acabado. Vou mostrar um pouco do interior. Aqui é a parte traseira do Arriso 6. Bancos. Interiço. Não é bipartido o banco. Interessante. Design aqui em couro. Tem Isofix. E apoio de cabeça para todos. Assim como cinto de três pontas. Entrar aqui. O espaço traseiro do Arriso 6 Pro é muito bom. Sobra aqui quase um palmo de distância. O banco está bem para trás. Está regulado para mim. Que tem 1,82m. E eu consigo sentar aqui atrás tranquilamente. Tem revisteiro aqui. Aqui na porta. A maçaleta já é cromada. Vidro elétrico traseiro. Aqui o puxador é todo. E material macio. Só que em cima. Que é plástico. Mas é de boa qualidade. Bem encaixado. Boa qualidade. Alça de teto. Iluminação central aqui de LED. Saída de ar condicionado traseira. Talvez em black piano e aço escovado. Tem também aqui uma saída USB. Além de porta objetos. O túnel central não é muito alto. Dá para sentar aqui tranquilamente. Só que fica com os seus pés um pouco elevados demais. Tem aqui um apoia-braço. Com dois porta-copos. Muito bem acabado o design aqui dos bancos. Uma geralzinha lá do interior. Vamos lá para a frente agora. E tem teto solar. Bem pessoal. Continuando aqui. A chave é de presença. Os bancos do Arriso 6 Pro. Tem ajustes elétricos. Faltou ajuste de lombar. Que não é elétrico. Saída de som aqui. Arriso. Essa aqui é a parte. Do cockpit. Volante aqui revestido em couro. Um couro bem macio. De boa qualidade. Costura aqui. Tem piloto automático. Mas não é adaptativo. Aqui comandos de mídia. A base dele é achatada. Detalhe aqui em aço escovado. Direção elétrica. Ajuste de altura e profundidade do volante. Faróis. Faróis com acendimento automático. Só faltou aqui o limpador do para-brisa também automático. Infelizmente é manual. Continuando. Aqui tem os vidros elétricos todos. Um toque. Travamento das portas. Massa aqui é cromada. Aqui o acabamento é todo em plástico rígido. Não é macio essa parte. Só é macio aqui no apoia-braço. Um couro bem macio. E de boa qualidade. Geralzinha aqui do painel. Aqui fica a regulagem. De altura do farol. Aqui do retrovisor elétrico. E desligar o sistema start-stop. Ele agora tem o sistema start-stop. Que para o carro. Em pradas de semáforo. E desliga o carro. Para maior economia de combustível. Se você não curtir. É só desativar aqui. Aqui fica. O sistema de câmeras. A partida é por botão. Ligar aqui. Esse é o painel de instrumentos digital. Do Arriso 6 Pro. É um painel LCD. Tem várias informações do veículo. Configurações. Aqui é o. Viagem A e viagem B. O trip. Consumo instantâneo. Informações de pressão. Dos pneus. Ele tem sensor de aviso. De baixa pressão dos pneus. Informações do sistema. Híbrido. E dados de consumo. É bem simples. O painel de instrumentos dele. Pelo que eu notei. Ele não tem. Novas informações. Do painel de instrumentos. É só isso aí. Só não tem outros modos. É um painel de instrumentos bem completinho. Vindo aqui para o centro. Essa é a central multimídia dele. Tem 10.1 polegadas. CarPlay e Android Auto. Via cabo USB. Tem várias informações. De configuração do veículo. Bluetooth. Tela. Configurações. Multimídia muito rápida. E simples de usar. Aqui fica alguns comandos dela. Como o home. Configurações. Conexão celular. Ligar. E o volume fica aqui. O volume de aumentar e diminuir o volume. Bem interessante. Uma ótima multimídia. Fica aqui bem integrada ao painel. Para ligar o sistema de câmeras. 360 graus. Tem que apertar o botão aqui. Do outro lado do painel. Você ligou ele. Apresta aqui o sistema de câmeras. 360 graus. Tem a câmera de ré. Visão 2D. E 3D aqui em cima. Visão 3D. Essa visão aqui é muito legal. Dá para. Ver tudo que tem ao redor do carro. Facilita muito em manobras. Muito bom isso. E é bem fluido. Gostei desse sistema. Tem a visão frontal. E a visão traseira. Tem esses quatro modos aqui. Muito bons por sinal. Então essa é a central multimídia. Muito completa. Aqui abaixo tem alguns comandos do ar-condicionado. Direção do vento. Desligar ou ligar o ar-condicionado. Recirculação. Ele é tudo digital. Tem esses comandos aqui. Analógico. Para aumentar. A temperatura. Ou diminuir. E aqui a velocidade do vento. Aparece lá na tela. Ele é só de uma única zona. Não é dual zone. Infelizmente. Mas dá para o gasto. É um bom ar-condicionado. Aqui desliga. Liga de novo. Bem simples. E fácil de utilizar. Aqui abaixo tem esse porta-objetos. Com a persiana. Muito bom. E é onde fica as tomadas USB. Uma para carga. E outra para transferência. Do CarPlay e Android Auto. Tem também uma tomada 12 volts. E bom espaço interno aqui dentro. Esse aqui é o câmbio automático dele. É um CVT. Simula nove velocidades. A alavanca de câmbio joystick. Com esse visual aqui. Bem sofisticado. Bem interessante. Aqui fica o freio de estacionamento eletrônico. Dois porta-copos. Carregador de celular por indução. Carregador Y-Lens. Aqui fica o apoia-braço. Com o porta-objetos aqui. Ele é bem fundo. Vai lá para frente. Muito bom. Console central bem elevado. Acabamento aqui em couro. Muito bem acabado. E detalhes aqui. Em aço escovado. Muito bem acabado esse carro. Aqui também tem detalhes em black piano. E aqui é couro. E o painel é todo macio ao toque. O acabamento dos Kawha Sherry é muito bom. E esse Arriso 6 Pro não fica para trás. O acabamento é um ponto muito forte dele. Todo emborrachado o painel. Porta-luvas. Desce suavemente. Tem um bom espaço interno. Ali o painel de porta. Design aqui dos bancos. Bem bonitos por sinal. Banco em couro preto. Tem alça de teto. E tem esse teto solar aqui. A persiana dele. Não é automática. É manual. E aqui em cima. Fica os comandos para a abertura dele. Aqui abre só em cima. E aqui você consegue. Fechá-lo. Muito interessante esse teto solar. Comandos aqui. De iluminação que é de LED. Retrovisor é fotocromático. Tem alça de teto aqui. Tem espelhinho aqui. Mas infelizmente não é iluminado. E aqui também. Tem o espelhinho sem iluminação. Outro detalhe legal. É que ele tem sensuale de ponto cego. No retrovisor. Ajuda bastante no trânsito. Agora infelizmente. Ele não tem o sistema ADAS. Que o Tiggo 7 Pro i8 tem. Infelizmente ele não ganhou. O sistema ADAS com ACC. Frenagem de emergência. Assistência de faixa. Infelizmente. Ele não tem esses itens. Mostrar a iluminação para vocês. A iluminação dele aqui. Do farol alto e baixo. É de LED. Tem esse detalhe aqui. De LED também. E aqui fica o DRL. Bem bonito. Essa iluminação de LED. Mostrar um pouco da lanterna traseira. Tem esse design aqui. Bem esportivo e agressivo. Toda em LED. Interessante que o pisca do Arriso 6. São setas dinâmicas aqui atrás. Fica o visual bem bonito. Mostrar para vocês a motorização. Abre aqui. Bem pessoal. Esse aqui. É a motorização do Arriso 6 Pro Hybrid. É o mesmo conjunto mecânico do Tiggo 5X Pro Hybrid. E do 7 Pro Hybrid. Conta com motor 1.5 Turbo. Com transmissão. Com transmissão CVT que simula 9 velocidades. Junto de um pequeno alternador aqui. Mais potente. Que adiciona 10 cavalos. E 4 kg de torque ao conjunto. Ao conjunto a combustão. Com isso. Ele rende até 160 cavalos. E 25,5 kg de torque. Um motor bem potente aí. No mercado de sedã médio. Vem com manta acústica. E para segurar o capô. É na varetinha. Um bom motor. Motor potente. E agora ficou bem econômico com esse novo conjunto híbrido. Mostrar aqui os dados de consumo. Segundo o iMetro. A Riso 6 Pro Hybrid. Eficiência ganhou nota A na categoria. E B no geral. O consumo aqui no etanol na cidade. Faz 8,9 no etanol. Já na gasolina chega a 12,5. E na estrada 9,9 no etanol. E na estrada na gasolina chega a 13,5. Um bom consumo aí para um motor 1,5 Turbo. Com conjunto híbrido. E aí curtiram o novo A Riso 6 Pro Hybrid. 2023. Uma ótima opção aí para quem curte sedãs médios. Então pessoal é isso. Esse aqui foi o vídeo mostrando todos os detalhes do A Riso 6 Pro Hybrid 2023. Esse carro parte de R$ 159.990, depende aí da região. Aqui em Caruaru está custando R$ 161.990, R$ 2.000 a mais. Por causa da cor branco perolizada. E aí, pagaria esse preço no A Riso 6 Pro Hybrid? Comenta aí a sua opinião. Ou preferiria levar um Corolla Hybrid para casa? O Corolla tem um sistema híbrido mais eficiente, é mais parrudo. E custa bem mais caro, já dá faixa de R$ 180 mil. Para quem quer um sistema híbrido e quer economizar uns R$ 20 mil, o A Riso 6 Pro Hybrid é uma ótima opção. No mais, é isso. Comenta aí o que acharam do A Riso 6 Pro 2023 com motorização híbrida. Deixe o curtir. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E até a próxima. Valeu! A Riso 6 Pro 2023 com motorização híbrida.